Música Reunião da Comissão de Urbanismo nessa sexta-feira, 10 de junho, presidida pelo vereador Domingos Paula, com as presenças da vereadora Cleide Lari e também do vereador Jackson Charles, discutiu o mérito de um projeto cujo objetivo é mudar o nome de uma rua no Parque Brasília. Esse projeto é do vereador Hamilton Espíndola, foi relatado na comissão pela vereadora Andréia Rezende e recebeu um parecer desfavorável em relação ao seu mérito. O presidente da comissão, o vereador Domingos, dá detalhes do porquê dessa rejeição, desse parecer desfavorável que foi inclusive acompanhado pelo colegiado. O projeto do vereador Hamilton, que queria mudar o nome de uma rua ali no Parque Brasília, até correu assinatura de alguns moradores, mas aqui na comissão, conversando com o vereador Jackson Charles, vereadora Cleide, vereadora que foi relatora, Andréia Rezende, a gente viu que traz um transtorno muito grande para os moradores e principalmente para aquela pessoa que tem um comércio, que tem que mudar, ele já tem seu CMPJ, as suas mercadorias já chegam na sua empresa, tudo e teria que mudar toda a sua logística ali de endereço. Então o entendimento da comissão de urbanismo e transporte, que é a comissão de mérito realmente desse projeto, foi fazer um parecer desfavorável ao projeto.